Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim com uma receitinha pra vocês que é de um bolo de pote de prestígio. Uma vez eu trouxe pra vocês aqui uma receita no canal de um bolo de pote de prestígio, mas não tinha nada parecido com esse. Aquele lá fazia só o creme de prestígio mesmo, o beijinho, né? Mas esse daqui vai uma ganache maravilhosa mesmo em cima, então vai ficar parecendo mais aquele bombom prestígio, tá? Mas é um bolo de pote de prestígio. Então eu espero muito que vocês gostem dessa receitinha aqui. Como vocês sabem, eu tô querendo inovar aqui em receitinha de bolo de pote pra vocês. Eu tô gravando hoje mesmo, na sexta-feira, então eu espero que dê tudo certo pra eu postar esse vídeo aqui pra vocês no sábado, tá? Então eu vou trazer pra vocês essa receitinha aqui de bolo de pote de prestígio. Então se você quer conferir essa receitinha aqui, vem comigo. Então pessoal, pra essa massa a gente vai começar colocando dois óculos. Prontinho, agora a gente vai adicionar uma xícara de assim, ó, pequenininha, de 100ml de açúcar e vai bater bem o açúcar com o ovo aqui, misturar bem até ficar um ponto, tipo, querendo formar, tipo, um creminho, sabe? A hora que chegar no ponto eu mostro pra vocês. Agora você vai precisar apanhar uma xícara de 200ml de farinha de trigo. Vai colocar aqui também meia xícara, se for de chocolate em pó mesmo, sem açúcar, você coloca meia xícara. Se for achocolatado, você coloca uma xícara cheia, tá? Então eu vou colocar meia xícara, porque o meu é chocolate em pó. Agora você vai precisar de meia xícara dessa de água e meia xícara de óleo. Você vai colocar tudo num caneco e vai apanhar pra ferver e vai adicionar junto aqui nessa misturinha, tá? Vai adicionar no nosso pouquinho. Agora a gente vai adicionar também aqui uma colher de sopa cheia de fermento pra bolo. Aqui tá uma forma que eu untei e enfarinhei com cacau em pó, tá? Mas você pode enfarinhar com farinha de trigo. E agora eu vou colocar a minha massa aqui dentro. Pra quem quer saber o tamanho dessa minha forma, o tamanho dela é o tamanho 16, tá? É uma receita pequena, por isso que eu vou usar essa forminha aqui. Agora a gente vai levar pra assar num forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 10 a 15 minutinhos, esse bolo vai assar super rápido mesmo, porque quando a gente coloca aquela água morna com óleo, ele já vai deixar o bolo meio que pré-cozido, sabe? Então por isso que ele vai assar super rápido. Então a gente vai apanhar e quando... Não dá 10 minutos, você não abre o forno, senão o bolo vai ficar solado e vai abaixar. Por isso que muita gente reclama que o bolo às vezes fica colento na parte de cima, tá? Então enquanto não dá 10 minutinhos, você não abre o forno. Depois de 10 minutos, você enfia o pari e se sai limpo, você pode tirar. Prontinho, pessoal. Minha massa acabou de sair do forno. Olha, ela não ficou colenta. Porque eu fiz aquele passo a passo lá de não ficar abrindo e fechando o forno de 10 minutos. Então ficou super fofinha, olha. Aí agora eu vou deixar ela esfriar e na hora da montagem eu vou triturar a massa. Que nem eu sempre falei pra vocês que eu trituro pelo liquidador mesmo. Eu só pulso a massa só pra ela ficar esfarelada mesmo. Ou você pode também esfarelar ela na mão. Ou você pode cortar em fatinhas, quadradinhos e ir montando o seu bolo de pote, tá? Então eu vou deixar esfriar e depois eu venho aqui fazer o recheio com vocês. Bom, pessoal, a gente vai colocar aqui na nossa panelinha meia caixinha de leite condensado. Se a sua receita for maior, você coloca uma caixinha inteira. Coloca também meia caixinha de creme de leite. Deixa metade da caixinha aí porque a gente vai usar depois, tá? Pra outra cor. E coloca também coco ralado. Mas coco ralado é a gosto, você coloca o quantinho que você quiser. Você pode colocar aquele flocado, aquele enfiapos, tá? Que fica até melhor. É que eu não tenho aqui, senão eu colocaria. Mas eu vou usar coco ralado mesmo. Aqueles mais pequenininhos mesmo. Vai colocar também a quantia de uma colher rasa de sopa de margarina. A gente vai ligar o nosso fogo. No fogo baixo, tá? Porque o recheio é branco. Tem que tomar muito cuidado pra não queimar. E vamos misturar tudo. Essa misturinha aqui. Ela até dá o ponto que a gente quer. Então pessoal, já tá quase chegando perto da consistência que eu vou querer, olha. Quando eu começar a levantar essas borbulhas aqui, eu já sei que tá no ponto pra mim desligar. Eu não vou deixar ele ficar muito grosso, senão ele vai ficar no ponto de beijinho, tá? Pra enrolar. Então, já vou desligar agora o fogo. Agora eu vou colocar em um recipiente de vidro. E vou passar um plástico filme e vou levar pra gelar em média duas horas. Aqui embaixo tem uma panela com água, tá? Metade dela tá de água. Ela é uma panela mais grande. E aqui, olha, eu vou colocar uma panela que se encaixa certinho dentro dela. Pra mim derreter o chocolate. Tem como você fazer no micro-ondas, que é bem mais fácil, tá? Mas como nem todo mundo tem micro-ondas aí, eu vou ensinar uma forma mais fácil e prática pra fazer. Eu tenho micro-ondas aqui, mas é porque eu quero ensinar pra vocês dessa forma, tá? Que às vezes vocês não têm. Mas se você tiver também, você pode derreter esse chocolate no micro-ondas, que é muito mais rápido, tá? Então, você pega uma panela mais grande, põe a água lá de baixo e você coloca uma em cima, assim, só por o vapor subir no fundo dessa de cima, tá? E a gente vai colocar chocolate aqui. Prontinho, coloquei todo o meu chocolate, tá? Vou deixar a minha água aqui fervendo ali embaixo. Quando essa água começar a ferver, o meu chocolate vai começar a derreter aqui em cima. E a gente vai mexendo, tá? Aí eu esqueci de falar pra vocês também que aqui eu coloquei aproximadamente 12 cubinhos, assim, olha, de chocolate. O chocolate meu aqui é um chocolate meio amargo, tá? Ó, ele é meio amargo. Pra não ficar tão doce por causa do nosso recheio que a gente já fez ali do prestígio, né, do coco. Então, compra um chocolate meio amargo, uma barra meio amarga, que vai dar super certo. Agora que já derreteu quase tudo, a gente vai pegar aquela meia caixinha de creme de leite e vai ponhar aqui dentro, olha. Vai juntar com esse chocolate derretido aqui a meia caixinha e vai misturar bem, tá? Vai virar uma ganache. Prontinho, eu acho que meu chocolate já tá todo derretido já, olha. Não tô vendo mais nenhum pedacinho. Agora eu vou tirar dessa panela aqui e vou levar pra um recipiente, vou levar pra gelar também. Pronto com o nosso outro recheio. E depois é só a gente fazer a montagem. Então, meus dois recheios já estão prontos, tá? Aqui tá a minha ganache. Olha, ficou assim nessa consistência. Ela pegou mais uma consistência depois que ela ficou gelando na geladeira. E aqui, olha, está o meu prestígio. Olha, ficou super cremoso, bem consistente mesmo. Eu quis deixar ele assim mesmo, porque eu acho que ele vai ter uma consistência melhor, porque a ganache já ficou um pouco mais líquida, tá? Agora ele já ficou bem mais consistente, olha. Então, os recheios já estão prontos aqui. Aqui tá a minha massa do bolo. Eu tentei, tipo, esfarelar ela na mão mesmo, tá? Ela ficou meio com uns pedaços, mas eu deixei esse mesmo de propósito. Acho que fica bem mais melhor. E aqui tá uma calda dentro dessa garrafinha, que é uma calda que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. De três tipos de calda pra molhar bolo de pote. Daí você escolhe qual que você quer usar pra molhar esse bolo aqui, tá? Mas essa daqui é a calda branca que eu ensino lá a fazer. Então, vai lá no link na descrição do vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. E confere os três tipos de caldas que dá pra você molhar seu bolo de pote. Vou usar esse pote aqui, que ele é no tamanho 145ml, tem uma tampinha alta, tá? E eu vou fazer nele. A gente vai vir com um pouco aqui da nossa ganache, aqui no fundo do pote. Vai espalhar. A gente coloca essa ganache aqui no fundo só pra não ficar parecendo o bolo, tá? A gente vem aqui com a nossa massa do bolo. Com uma colher. E um pouquinho. E aperta. A gente vai vir com a nossa calda e vai molhar. Agora a gente vai vir com o nosso recheio aqui, olha. Que é esse recheio super consistente. De prestígio. Vai vir com uma colher aqui, bem generosa. Vai espalhar. Agora a gente vai vir com mais massa do bolo. Vou apanhar uma colher. E um pouquinho. E vai apertar. Prontinho. Eu apertei. Agora eu vou molhar o meu bolo. Molho bem. Agora por último eu venho com a minha ganache, tá? Aqui por cima. Vai girando o pote assim, olha. Que ela vai escorrendo e é mais fácil de você colocar. E por último você pode optar por... Ponhar coco ralado em cima. Ou você pode colocar pedacinhos de chocolate ralado, tá? Mas eu vou ponhar coco ralado por cima desses aqui. Prontinho, olha. O resultado ficou assim. Agora eu vou montar os meus outros potinhos. E depois eu mostro pra vocês qual foi o resultado. Pessoal, esse foi o resultado. Me renderam quatro potes de 145 ml, tá? O resultado foi esse dos quatro potes. Eu montei esse potinho aqui também de 150 ml. Que ele é mais quadradinho e mais fundo. Então me rendeu esse. Ainda me sobrou muita massa. Tinha acabado meus potinhos, tá? Muita massa e muito recheio. E eu montei isso daqui aqui pra casa mesmo. Essa... Esse potinho aqui, ele tem 250 ml, olha. Com super recheado mesmo. Então rende bastante. Ainda me sobrou ali... Os recheios deu certinho, tá? Mas ainda me sobrou ali bastante massa ainda. Então vocês podem fazer. Com certeza essa receita que fica bem gostosa mesmo. O resultado foi esse daqui, tá? Agora eu vou tirar foto pra apanhar na capa pra vocês. Então esse foi o resultado do nosso bolo de pote de prestígio. Bom pessoal, e o resultado do bolo ficou esse daqui, olha. Ficou um bolo maravilhoso mesmo. Eu montei... Como vocês viram aí, me sobrou bastante massa. E os recheios deu certinho. E eu trouxe esse daqui pra vocês verem. Olha, o resultado dele ficou assim. Super bem recheado. Tá? Esse potinho aqui é um potinho de 150 ml. E eu trouxe esse daqui pra mim experimentar com vocês. Mostrar pra vocês a consistência, tá? Olha, eu vou pegar aqui com vocês. Olha pessoal, como que ele fica super consistente. Com essa ganache. Ele é um bolo bem cremoso mesmo. Eu vou experimentar pra falar pra vocês a minha opinião sobre esse bolo aqui. Mas olha, ele ficou um bolo bem cremoso mesmo. Porque como vocês viram aí, o recheio ficou bem consistente. Olha como que ele ficou dentro. Bem recheadão mesmo. Então façam aí. Vocês vão ver que vai vender muito. Esse é um dos bolos que eu mais vendo, tá? Então façam essa receitinha aí. Se os seus clientes gostam. Se você gosta dessa receita. Deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida também. Deixa aqui que eu vou adorar responder você. Tá? Então é isso, tá pessoal? Queria pedir pra vocês também. Deixar seu like nesse vídeo, tá? Que eu tô me esforçando muito pra trazer esse tipo de receita aqui pra vocês. Então quando vocês deixam um like aqui. Vocês me animam mais a trazer esse tipo de vídeo pra vocês aqui no canal. Eu queria pedir pra vocês também compartilhar esses vídeos. Porque ultimamente vocês estão compartilhando muito meus vídeos de bolo de pote. E eu tô vendo que o canal tá crescendo muito aqui. Faz pouco tempo que a gente bateu 7 mil inscritos. Pessoal, a gente tá quase atingindo 8 mil inscritos. E isso tá me deixando muito feliz mesmo. Então compartilhe pra me ajudar aqui também. Eu ajudo vocês gravando a receitinha. Então me ajude também. Clica no like. Compartilhando esse vídeo pra gente ajudar uma outra pessoa que às vezes tá procurando. Ou tirar um dinheirinho, uma renda aqui dentro de casa, né? Então é isso, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreva no canal e compartilha o vídeo pra me ajudar. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.